Boa tarde galera, olha eu aí novamente, técnico Hudson, instalando hoje aí duas plaquinhas aí da iFix, a cavo NIC, né, essas cadeiras delas estavam bipando, estava dando problema sozinho, movimentada, subia, descia, e aí o cliente já estava cansado já de ficar trocando placa original, aí ofereci a placa nossa, e aí ele aceitou, estamos colocando aqui duas cadeirinhas, tá, vou fazendo alguns testezinhos aí para vocês verem, ver se eu consigo mostrar aqui a placa, plaquinha da iFix, certo gente, beleza, aqui eu vou apertar um pouquinho aqui o movimento para vocês, e eu volto a zero aqui para vocês verem tudo funcionando, certo, refletor nosso aí ó, vamos lá, volta a zero, sobe a cento, aí ela desce o encosto, no final ela desliga o refletor, deixa aqui, aí ó, beleza, meu nome é Hudson, meu telefone é 97703 378, atendo aqui na Grande São Paulo, hoje estou montando essas duas placas em Barueri, um cliente meu, ok, precisando aí, estamos à disposição, um abraço.